Oi amigo Santa Cozinha, hoje é mais um dia especial, nós vamos fazer um frango ao primocanto, isso aí é uma receita dos nossos imigrantes italianos que chegaram aqui e a única coisa que eles tinham era caça de frutos do ar, e eles depois com o tempo desenvolveram essas aves aqui para fazer como eles faziam as passarinhadas de antigamente, acredite. E aqui nós temos essa abezinha maravilhosa que nós vamos preparar hoje, vamos tirar essa graxeirinha aqui da sambiquinha, a gente está acostumado a fazer isso, e aqui na nossa cidade o prato tradicional é o galeto com massa, não é propriamente bem esse aqui, vou usar essa faca de serrinha para cortar aqui o espinhaço do franguinho, e agora nós vamos botar essa faca aqui, cortar bem no meio dessa ave maravilhosa aqui, isso, nós vamos tirar aqui esses miúdos aqui que sempre ficam, a gente tem que tirar os miudinhos, as gordurinhas, e agora no próximo dia 25 de setembro estaremos fazendo para pai, isso aqui que é uma iguaria na nossa cidade aqui, o que caracteriza muito, então a gente já tem aqui as duas metades e nós vamos temperar, já vamos colocar aqui em cima, vamos pegar o sal de ervas, está aqui, esse sal de ervas aqui, olha, já tem história, primeiro um bom vinho tinto, pode ser branco também, se você não tiver com fartura, dá uma boa umedecida, dos dois lados aqui dessa ave fantástica, nós vamos pegar aqui umas folhas de sálvia, aqui umas duas, três, aqui a gente tem o rosmarim, aqui nós temos um alecrim, um pouquinho também, só umas folhinhas de alecrim, bem picadinho, e agora nós vamos passar esse temperinho aqui nessas metadezinhas de frango, isso aqui é barbada, olha, não tem mistério aqui no peito, dentro do peito, vamos botar o sal de ervas, vou botar com a mão, olha, um punhado, não é uma pitada, é um punhado, pode botar sem medo de errar, sem medo de errar, e como a gente não dá migué aqui, a gente já fez um que está 12 horas marinando, aqui até o caldinho já, olha, do vinho, olha, esse aqui já está há um tempão, olha a diferença, esse que está há mais tempo, né, e agora a gente vai espetar, isso eles faziam na brasa, né, faziam no fogo, porque eles não tinham recurso, faziam um espetinho de madeira, e faziam fogo, e botavam as caças a assar, e a gente já está aqui já, o foguinho está legal, nós vamos mostrar como é que nós espetamos aqui, esse aqui são aqueles que estão mais tempo, tá, então nós vamos mostrar como é que a gente espeta, deixar essa marinadinha aqui, que depois a gente vai aproveitar, olha aqui, a gente pega na coxa, bem rente ao osso, por baixo do ossinho da sobrecoxa, no meio da asa, e no meio do peito, olha, não tem perigo de cair, não cai mesmo, vamos botar o outro aqui também, olha aqui, como a gente falou, vai, o que tem aqui de pendurado aqui, olha, na coxa, bem próximo ao osso, segura aqui a sobrecoxa, bem embaixo da sobrecoxa, no meizinho da asinha aqui, daqueles dois ossinhos, e é isso aí, e a gente já vai levar para o fogo, olha aí, eu vou colocar aqui, aqui em cima, eu estou com a luva, mas o fogo está bom, a gente tem prática disso aqui, dia 25 de setembro, grande galeto com massa aqui da pai, daí já na próxima semana teremos do Linus Industrial e da Cercesa no mesmo dia, esse da pai vão ser dois mil ou dois mil e duzentos, acreditem, desse ano, agora está bem pertinho, vou colocar aqui então os bichinhos e curtir, curtir, depois nós vamos passar uma manteiguinha da Friolac, e para curtir também a picape mais inteligente do Brasil, a Toro, e se adiante, hein, porque é tudo isso na Marina Veículos, lá você é atendido como um nobre, então como a gente disse que ia curtir, né, abriu uma exceção hoje para os meninos aqui do Santa Cozinha, um salame de pernil, está magrinho, olha aí, será que ficou bom? Será? Tá? Essa é a faca do nosso amigo Ronaldo, hein, ele que passou para o Tarcísio. Nós vamos dar uma olhadinha na parte de dentro do frango aqui para ver como é que está ficando, olha aí. Eu vou virar, agora vou botar o corinho para baixo, tá? A pele, como a gente chama aqui o corinho, vamos ver esse aqui. Olha aí como é que está ficando. E nós vamos passar uma manteiga, uma manteiguinha depois. O assador nasce, o cozinheiro se faz, acredite. Nós vamos passar uma manteiga agora sem sal da Friolac, que eu já botei aqui na churrasqueira, para ficar em temperatura ambiente, olha que maravilha. Então vamos colocar a manteiga para cá. E vamos botar esse franguinho aqui com a pelezinha. Agora a gente vai dar um banho de manteiga. A gente vai fazer uma vassourinha aqui e vai passando, olha aí. E já vou pedir para você também passar lá no nosso canal, curta, compartilhe, tá? Porque vale a pena. E a gente quer ver você fazendo esse frango ao primo canto aqui, muito, muito saboroso. Saboroso demais. Eu vou pegar o outro. Vou botar aqui. Para ele ficar de diretoria. A gente fala aqui, tirar aquele galetinho de diretoria. Fizemos aqui um fetutinho, feito aqui um terço de semolina e dois terços de farinha de trigo. Olha aí, para acompanhar esse frango ao primo canto. Vamos cobrir aqui. Vamos ver como é que estão os colegas aqui. Vamos ver se está de diretoria. Olha aí. Douradinho, né? Que maravilha. Falando de diretoria, a gente fala do solar da praça, o melhor ponto de não me toque, a cidade que mais cresce na região, o melhor lugar para investir em Acredite. Vá na Mânica JJR, posição solar incrível, o melhor ponto de não me toque. Vamos tirar massa ao dente, então. Ficou aqui aproximadamente 10 minutos esse fetutinho caseiro aqui. Tá vivo. Olha a arte. Aí. Dá para dentro aqui. Pegar um pouquinho desse caldinho, botar nesse molho aqui. Botar aqui agora sobre a massa. Deixar um churinho para o prato. E agora o que não pode faltar, queijo ralado da Friolac. Aqui em cima dessa maravilha. Tudo de bom. Abri mais um pouquinho. Então, não tem o que escolher. Olha que maravilha. Franguinho. Vamos soltar ele do espeto. Esse outro aqui também. Então, agora vamos preparar o prato. Vamos usar mais esse molho que nós tínhamos reservado. E agora o nosso queijo da Friolac para completar essa maravilha aqui. E agora vamos botar qual. Nem sabemos qual. Vamos no protagonista, então. Aqui. Vamos pegar o alcatrazinho. Com a sambiquinha. O professor é chegado no açambique. Nossa. Olha. Vou tirar aqui a coxinha. Desmanchando. Indescritível. Que coisa maravilhosa. Que bom gosto desses italianos. Então, aquela pergunta que não quer calar. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Vai lá, curta, compartilhe. Porque vale a pena, hein? Esse franguinho ao primocanto aqui. Nossa Senhora. Quero ver você fazê-lo. Hum. 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 Hum.